Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para hoje um assunto muito, muito interessante. Vamos falar hoje a respeito de um pedagogo, um grande pedagogo, dos maiores pedagogos do violino, chamado Haim Taubi. Temos a honra de receber o Rudá, que já está ali. Tudo bem, Rudá? Seja bem-vindo. E temos a grata surpresa de receber o Rudá, um violinista, excelente violinista, que estudou com o Taubi por muitos anos e vai saber muito bem como nos informar a respeito da história e da pedagogia. Rudá, seja bem-vindo. Prazer revê-lo, prazer encontrá-lo aqui. Luciano, Luciano, faz tempo, hein? Faz tempo, hein? Faz tempo. Há alguns anos que a gente não toca junto. Exatamente. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Poder dividir um pouquinho com vocês a minha experiência em Israel, estudando com Haim Taubi. Você conhece bem a fama. Um professor muito... É muito famoso. É muito famoso. Muito famoso. Mas estou aqui. Se você quiser que eu fale, vamos embora. Vamos embora. Enquanto eu vou preparando um fone aqui, algumas pessoas pediram pra eu colocar um fone, conta um pouco da sua trajetória no Brasil, Rudá. Você estudou com quem no Brasil? Como foi a sua aproximação com Israel? Como foi essa aproximação que te fez morar por muitos anos em Israel? Conta com quem você estudou no Brasil? Um pouco da sua trajetória. Conto. Deixa eu só trocar o meu fone aqui também. Espera só um segundinho. Espera só um segundinho. Espera só um segundinho. Acho que esse daqui vai ser melhor. Você me escuta bem, Luciano? Eu escuto bem. Você me escuta bem? Tá, jóia. Se há algum delay aqui, pessoal, por favor, coloca no comentário aqui, por gentileza. Beleza. Bom, eu sou natural de São Paulo. Eu fiz a minha formação em São Paulo basicamente com a Elisa Fukuda. Tive outras pessoas que me ajudaram bastante, como Luisa Mato, Bettina Stegman, mas basicamente fui aluno da Elisa Fukuda. E a primeira vez que eu vim para Israel foi em 2002, depois de conhecer o Heintalb no festival em Curitiba, na Oficina de Música de Curitiba, em 2002. Isso daí foi em janeiro, em maio eu já estava aqui. Em maio eu já vim para cá, eu tive alguns masterclasses com ele, foi realmente incrível. E vim todo empolgado para Israel pela primeira vez em 2002. E fiquei até 2007, comecinho de 2007, quando voltei para o Brasil. E aí voltando para o Brasil, entrei na Orquestra Sinfônica Brasileira, virei músico da Sinfônica Brasileira, entre outras aparições com a Filamanca de Minas, com a UZESP, recitais e alguns concertos também, Cuiabá, que a gente tocou junto em Cuiabá, entre outras coisas. Mas eu voltei para Israel em 2012 e desde então fiquei. Desde então fiquei, fiz minha graduação aqui, fiz mestrado. E hoje eu sou violino espala da Orquestra de Câmara de Israel. A partir dessa temporada, essa temporada que começou em setembro, desde então eu estou, sou violino espala da Orquestra, atuando como solista algumas vezes, como dirigindo a Orquestra quando a gente está sem regente, quando é concerto sem regente. E estou aí, de vez em quando volto para o Brasil, vou ver a família, os amigos, aí fico estabelecido em São Paulo. Mas basicamente foi assim. Que bom. O Rudá, quando você teve o primeiro contato com o Talbi, que foi em Curitiba, como você falou, qual foi a sacada de imediato que você falou assim, eu preciso, eu preciso ter uma experiência com esse cara? O que mais te chamou a atenção no primeiro contato? Olha, a pergunta é boa e eu realmente tenho a resposta. porque eu toquei, eu toquei no terceiro dia para ele. Sim. Então, eu aproveitei os dois primeiros dias para assistir às aulas e ver qual era o estilo dele, o que acontecia, o que tinha de tão especial. E a verdade, Luciano, é que eu vi seis alunos antes de mim, seis, três e depois mais três. E todos, todos acabavam a aula tocando melhor do que quando entraram. Bach, Tchaikovsky, Isai, Brahms, Sibelius, Mozart, todos saíam tocando melhor do que quando chegaram. Eu estou falando de 40, 45 minutos para outro violinista. Realmente, assim, um salto, um salto qualitativo absurdo. E o mesmo aconteceu comigo também. Eu saí de lá, eu saí da primeira aula muito melhor do que quando entrei. e isso daí foi uma revelação de potencial, não só meu, mas de todo mundo que estava lá envolvido. Essa daí foi realmente a sacada, de entender que tinha mais dentro, que tinha mais o que oferecer, que tinha mais o que tirar, mas que eu realmente não sabia como fazer. e encontrei a pessoa que ia lá dentro e arrancava. Essa foi a sacada. Que bom. Nós vamos entrar um pouco mais nisso aí adiante, mas eu vou pedir o Rudá, o pessoal que está entrando agora, estou conversando com o Rudá Alves, Spala da Orquestra de Câmara de Israel, aluno de Reintal, o qual é o objeto nosso de discursão aqui nesta live. Ele estudou na Julliard com o Galámia, certo, o Rudá? Você acha que, para você, qual foi o papel mais importante que a escola Galámia teve sobre o Taube? Porque quando ele foi estudar com o Galámia, como se diz, ele já tocava violino. Ele estudou em Israel e ele já tocava violino. Para você, qual foi o grande diferencial da escola Galámia na trajetória que fez do Taube esse exímio violinista e um dos maiores pedagogos da história, sem dúvida? Olha, tem alguns aspectos bem interessantes. O Galámia já era mais ou menos famoso quando o Taube foi estudar com ele, isso daí foi na década de 50. e ele já tinha alunos fantásticos. O aluno dele, na época, era o Michael Rabin, que foi colega do Taube. O Taube era um pouquinho mais velho, mas o grande nome, na época, era o Michael Rabin. E o Galámia tinha um negócio incrível, que era a mão direita. A mão direita que veio do Louis Capet, que, se você for ver, toda a história que vem de Viotti. Mas o Galámia também tinha a mão esquerda do Auer. Porque o Galámia foi aluno de um aluno do Auer. Então o Taube me conta que um dia, depois de dois anos estudando com o Galámia, o Galámia entrou na sala e falou assim, toca escala. Aí o Taube, toco, toco, não tem problema, mas por que hoje escala? Faz dois anos que eu estudo com você e você nunca pediu para escutar a escala, mas por que você está pedindo hoje? É só a minha curiosidade. Aí o Galámia respondeu para ele assim, ontem eu encontrei com o Heifetz. Ontem eu tive um jantar com o Heifetz. E o Heifetz me convenceu de que não existe violino sem escalas. Não existe violino sem escalas. E a partir daí que o Galámia desenvolveu toda a metodologia dele de escalas e levou para a excelência. Então o Galámia conseguiu unir uma mão direita fantástica com uma mão esquerda monstruosa. E dentro disso, uma dedicação absurda. Ele dava aula das nove às nove, todos os dias. Todo dia era segunda-feira para ele. Como se não bastasse, ele tinha o Summer Curse dele, o curso de férias, que ele trazia todos os alunos, eles faziam aulas diárias. E toda noite tinha concerto. Então toda noite você tinha que apresentar o que você estudou durante o dia. Então eu acho que esse negócio de levar o estudo e levar as aulas, de uma seriedade absurda, eu acho que isso daí foi um dos ingredientes tanto para o Taube quanto para tantos outros, Michael Rabin, Pellman, Zuckerman, Glenn Dictorov, Joshua Bell e outros centenas de alunos. A verdade é que eu nunca ouvi falar de nenhum professor que teve uma quantidade tão grande de alunos bem-sucedidos como o Galámia. Então foi muito interessante sugar isso daí direto da fonte, beber da fonte. Tinha só uma geração separando o eu do Galámia. Então isso daí foi muito incrível. Ótimo, excelente. Dá para ver, né, os discípulos do Galámia, é impressionante o respeito que eles têm pelo instrumento, o respeito que eles têm pela música. Eu acredito que isso vem do Galámia. Você olha em todos eles, você não vê nenhum aluno do Galámia assim, digamos assim, entre aspas, brincando de tocar violino. Tudo que eles tocam, que eles gravam, que eles gravaram, é tudo muito sério. Dá para ver que existe um conceito ali realmente por trás, né? Existe. O Talvez sempre me contava que o Galámia era uma pessoa muito séria. Então a sua aula começava às 11h. 10h para as 11h você entrava numa sala anterior à sala de aula, onde você aquecia, afinava e deixava o seu case. Quando dava o exato momento da sua aula, a porta se abria, o aluno saía e você já entrava e já começava a tocar. Você nem afinava. E era uma hora, pá, direto. Sem conversa, sem baboseira, sem... Ah, não... Direto. Tanto que o Galámia tinha um negócio muito interessante, muito. Alunos novos, ele marcava as aulas para, tipo assim, domingo, 7h da manhã. Natal, 8h da manhã. Ano novo, 9h da noite. E se o aluno novo, se ele reclamasse do horário, o Galámia já falava assim, Ah, então é melhor você procurar outro aluno, outro professor. E pronto. Então, já do começo. Era do começo. Era do primeiro momento. Do primeiro momento. E uma dedicação... Galáia não tinha uma dedicação com os alunos porque era um negócio que não existia. Que era família. Ele dava tudo. Ele tratava todos com muito respeito. Ele confiava muito nos alunos. Mas ele também era... Ele era super, super, super sério. Não aceitava baboseiras. Não aceitava aluno vindo com arcadas ou dedilhados diferentes. Isso daí era motivo para o Galámia mandar o aluno embora. Se o aluno não respeitava as instruções do professor, era motivo suficiente. Não precisava de uma segunda vez. Na primeira, ele já te mandava embora e acabou. Excelente. O Talby, depois que ele saiu de Nova Iorque, foi nessa época que ele assumiu o posto de espala da Armanda de Israel. Certo lá? Não. Ele primeiro... Ele primeiro... Ainda nos Estados Unidos, ele foi violinista na Pittsburgh Orchestra. Ele era assistente de espala na Pittsburgh. Ele ficou lá por 10 anos. E depois de lá, ele foi para Israel. Ele entrou na orquestra com o posto de assistente de espala, que era o que tinha na época. Mas aí, um ano ou dois anos depois, ele virou espala. Ele é um espala da Filharmonica de Israel. E ele sempre... Ele sempre... coordenou as atividades dele como espala e pedagogo, né? Foi. Sempre foi isso. E basicamente, a vida dele era dividida em orquestra, aulas e o quarteto. Ele tinha o quarteto que se chama... Quarteto de Cordas de Tel Aviv. Tem até alguns vídeos e algumas gravações no YouTube. Schubert e tudo mais. Então, era um quarteto bem famoso na época. Viajaram muito. Estados Unidos, Europa, Rússia, África, América Latina. Vieram seis vezes para o Brasil para tocar. E fora os solos que, eventualmente, ele fazia. Também, conceito de Beethoven, Alban Berg, Hindenburg, Mozart. Fazia bastante. Mas ele era bastante ocupado. Ele nunca foi um... Enquanto estava na ativa, ele não era um professor com dedicação exclusiva. Então, ele nunca teve uma quantidade muito grande de alunos. Mas, basicamente, os alunos que ele tinha, ele fez tocar. Ele fez todos tocarem. Todos, todos. Vamos falar um pouquinho da pedagogia. Acho que já temos uma boa introdução aqui. Acho que quem está nos assistindo, com certeza, já entendeu um pouquinho do universo. De onde veio, né? Esta figura. Ô, Rudá. Os alunos que chegam para estudar com o Talbio, ou os alunos que, às vezes, têm contato com ele nos festivais, um dos primeiros choques, vou falar do Brasil, que muitos alunos têm, é aquela coisa de chegar na aula e o Talbio já pedir para tocar escalas. E esta coisa da escala, de tocar escalas e arpejos, tornou-se um dos vários carros-chefes da pedagogia do Talbio. Fala um pouco dessa parte, Rudá, do trabalho de escala que ele faz com os alunos. Quais são as bases principais desse trabalho? O que é que ele procura despertar no aluno quando ele começa a trabalhar esta coisa das escalas e arpejos? Se ele usa o flash, que métodos ele usa? Tá, vamos lá. Escalas realmente é a impressão digital do Talbio. Eu nunca tive uma aula com o Talbio que eu não toquei escalas. Nunca. E se eu for fazer uma aula com ele semana que vem, do Conceito de Brahms, que eu vou tocar dali a duas semanas, eu vou começar a aula com escalas. E é no começo da aula sempre? Sempre no começo da aula. As aulas são longas, são aulas de uma hora e meia a duas horas. Então, a primeira meia hora, no mínimo, são escalas. E eu vi Guy Brownstein tocando escalas, eu vi Guilherme Chaham tocando escalas, eu vi Spala da Filharmonica de Israel tocando escalas. Ele, todo aluno, sem distinção, ele escuta escalas. Por que ele escuta escalas? Ele acredita muito, e eu, por consequência, que a primeira função da escala não é afinar os dedos, mas é afinar o ouvido. É deixar o ouvido mais afinado e afiado, cada vez mais. Ele acredita muito, a pedagogia dele acredita muito que você toca, o som que sai do violino é o que está na sua cabeça, é o que você escuta antes de tocar, antes de tocar. Então, é por isso que no primeiro ano é tudo muito lento, é tudo muito devagar, é muito cantar na aula, cantar para ele entender se você consegue escutar. Cantar simultaneamente mesmo, durante o trabalho de escalas? Não, muitas vezes acontecia dele pedir para eu cantar, eu cantava e ele me falava assim, agora copia. Copia exatamente o que você cantou, porque você cantou afinado. Então, realmente é desenvolver o ouvido interno. Não só estar apto a escutar o que você tocou, mas escutar o que vai vir. Então, sempre, como quando a gente fala, a gente vai pensando nas próximas palavras, vai pensando nas próximas frases, e na música vai a mesma coisa, vai escutando, vai escutando tudo na frente. Tudo vai escutando na frente. Ele usa o flash, com algumas adaptações. Então, quando a gente toca a escala em uma corda só, basicamente ele faz duas oitavas, e as escalas de três oitavas, muitas vezes ele faz quatro oitavas. Mas é tudo bem baseado no car flash. Então, a aula é a tonalidade da semana, uma tonalidade por semana. Então, você chega lá, do maior, aí ele vai sentar e vai falar assim, bom, começa. Aí você toca tudo na corda só, tudo na corda ré, tudo na corda lá, tudo na corda mi. Isso daqui é para levar mais ou menos cinco minutos. Depois você vai para a escala de três ou quatro oitavas. Aí você vai começar com duas notas no arco. Depois você vai colocar três, quatro, seis, oito, doze. Um arco para baixo, um arco para cima. Esse daí é o sistema de progressão de velocidade do galámino. Ele vai pedir alguns golpes de arco, vai pedir ricochete, vai pedir espicato, vai pedir algumas variações de arcadas, como duas ligadas, duas separadas. Vai pedir para você tocar o mais rápido que você consegue. depois arpejos, primeiro lentamente, depois rápido. Aí terças, sextas, oitavas, oitavas desigilhadas, décimas e harmônicos. Então, se você conhece, se você se preparou, se você sabe como estudar, isso daí vai levar de meia hora a quarenta minutos para você tocar tudo com algumas repetições. Aí depois disso, estudos. Claro, estudos. Ele dá muita ênfase no Kreutzer. E depois dos estudos, só a última meia hora com o repertório. Então, o estudo da escala é muito sério. É muito sério. Sem muita invenção, sem dourar a pílula. Papo reto. Toca. Som bom. Afinação boa. Algumas vezes ele pede para colocar vibrato. Sobretudo, também para trabalhar o vibrato. Também para trabalhar o som. Mas basicamente é sem vibrato. E as cordas duplas. Toca uma vez devagar. Uma nota por arco. Duas. Quatro. Oito. Um arco para baixo. Um arco para cima. Certo. Esse é o esquema dele. É general. Você imagina. Praticamente ele faz um sistema do flash. Praticamente com o aluno. Durante trinta a quarenta minutos. Então, vocês que estão nos assistindo. Vocês imaginam a energia gasta numa aula dessa. Você faz em trinta a quarenta minutos. O professor mandando corrigir. Sobe, desce, ajusta aqui, ajusta ali. Muito bem. O mais engraçado era quando tocava alguma coisa. Sei lá. A escala de quatro oitavas. Ele tocava, subia, descia. Parava, olhava para ele. Ele olhava para mim e falava assim. E aí, como foi? O que você achou? Aí, eu achava que estava bom, né? Aí, eu uma vez falei para você. Achei que foi bom. Aí, ele olhou para mim e falou. Tem certeza. Aí, a partir dali, eu sempre falei assim. Não, foi ruim. Aí, ele começou a perguntar. O que é que foi ruim? Que nota que você desafinou? Que som que falhou? Que troca de corda na mão direita que não saiu clara e perfeita? Então, no final de tudo, Luciano, é uma análise muito minuciosa do que você está fazendo, de como você está fazendo, por que você está fazendo. E toda a técnica do violino, você trabalha nisso. Você trabalha a altura de cotovelo. Você trabalha a rotação de cotovelo. Você trabalha a articulação, tanto quanto baixar os dedos, como subir os dedos. Você trabalha ouvido. Você trabalha imaginação. Você pode trabalhar vibrato. Você trabalha mudança de posição. Cara, você trabalha tudo. Tudo, tudo. É por isso que tocar escalas é tão, tão importante. O Guy Brownstein, ele sempre, todo dia, ele faz duas escalas. Uma maior e uma menor. Buda, fala para a nossa audiência quem é o Brownstein. Ah, o Guy, o Guy, o Guy foi aluno, na verdade foi. O Guy é aluno do Taubo. Porque o Guy, toda vez que está aqui em Israel, ele faz aula com o Taubo. Mas entre 2000 e 2013, ele foi espala da Filamônica de Berlim. Esse é o Guy Brownstein. Hoje ele faz carreira solo. Ele mora em Berlim, mas ele faz carreira solo. Está sempre tocando com as grandes orquestras por aí, Estados Unidos, Europa, o mundo todo. A gente chama ele de Guy, mas na Alemanha chamam ele de Mr. Guy Brownstein. Mas aqui é Guy, e ele está sempre fazendo aula. E as aulas dele são hilárias, porque eu acho que quanto melhor você é, mais o Taubo te aperta. Mais ele aperta. Mais. Não, é incrível. Eu lembro, uma vez eu escutei o Guilu Charra numa aula. E eu escutei... O primeiro que está ali sentado a dois metros do Guilu Charra já foi um sonho. E quando o rapaz começou a tocar, para mim não existia nada melhor do que isso. E o Taubo ficou muito bravo. Falou que a afinação estava péssima. Que ele só usava o tempo dele para viajar e para tocar concertos. Mas que não estudava, que não estava se preparando bem, que não sei o quê. E mandou ele embora da aula. E mandou eu embora junto também. E aí no dia seguinte eu tinha aula. Então, foi desesperador fazer uma aula depois do Guilu Charra. E eu só pensava assim, ele vai me comer inteiro. Ele vai me jogar dentro do copinho de café e vai me tomar inteiro. Mas é incrível. Esse trabalho técnico é muito monstro. Mas como eu estava te dizendo, o Guy toca duas tonalidades do Car Flash por dia. E doze caprichos de Paganini. Aí no outro dia ele toca mais duas tonalidades do Car Flash. E depois os outros doze caprichos de Paganini. Então, a cada dois dias ele tocou os vinte e quatro caprichos de Paganini. E quatro escalas. Quatro tonalidades. O sistema inteiro. Quatro tonalidades. São vinte e quatro. Então, em doze dias ele faz tudo. Em doze dias ele faz o livro todo. E já fez todos os caprichos seis vezes. Um belo aquecimento, né? Um belo aquecimento. Ô, Rudá, você falando aí. Me deu aqui um despertamento. A orientação do Taube. Então, normalmente com escalas e arpejos. Tem alguma coisa assim de direcionar o aluno para a auto-reflexão, né? Eu percebi na sua fala. Quando ele começa a perguntar por quê, o quê, como. Isso aí é uma atitude pedagógica de provocar no aluno uma reflexão pedagógica do que ele está fazendo, né? E eu acredito que para escalas e arpejos é um insight maravilhoso, né? Você tem que ouvir o que você está tocando. Você tem que. O Taube sempre me dizia que eu passava uma hora e meia ou duas horas com ele na semana. Mas todas as outras horas eu passava sozinho. Então, eram centenas de horas. Centenas de horas sozinho. E só uma ou duas horas com ele. Então, que eu tinha que ser o meu próprio professor. Que eu tinha que aprender rápido como fazer, escutar, afiar o ouvido. Porque o estudo, ele é solitário, né? Você não tem o seu professor ali do lado, seis horas por dia, dizendo, ah, está baixo, está alto. Isso daí é a sua função. A sua, eu digo, a do aluno. Essa daí é a função do aluno. O professor, ele direciona, ele dá direção. Ele aponta. Ó, é para lá. Mas quem anda, quem faz é o aluno. Não existe milagre. Não existe. E fora que não existe professor que possa falar tudo. Tudo. Não dá. É impossível falar tudo. Não dá para o professor falar quanto de pressão que o sujeito coloca no indicador. Ele pode falar se o som está bom ou se o som está ruim. Mas a quantidade de pressão vai dar sensibilidade do amadurecimento e do conhecimento do próprio aluno. Então, o Taube dizia, você tem que ser seu professor. Você tem que ser seu professor. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Exatamente por causa disso. A maior parte do tempo, você está sozinho. Você citou anteriormente, Fudá, sobre a escuta antecipada. Que eu acho maravilhosa. Você disse que o Taube trabalha muito isso. A questão da escuta antecipada. Você ouvir. Antes de tocar uma nota, você ouvir e sentir como aquela nota soa. Então, eu imagino que ele trabalha muito a questão de você construir referências de afinação na sua cabeça, internamente. A partir do momento que ele manda você cantar, então ele está te ajudando a produzir uma referência interna. Além de referências internas, ele utiliza em escalas e arpeiros alguma referência externa com cordas duplas, com cordas soltas? Ele usa sim. Ele usa não muito. Eu vou dividir com vocês como é que ele pensa a afinação. A primeira coisa... Bom, afinação existem várias. Existem pitagoriana, harmônica, melódica. Existem várias formas. O Taube sempre trabalha, que nem o Casals trabalhava também, que é afinação é a segunda nota comparada com a primeira. Então, uma nota só, uma nota só, ela nunca é afinada ou desafinada. Ela é nada. É a segunda nota que vai dizer se a primeira foi afinada ou não. E, às vezes, acontece de ter, nesse meio do caminho, ter uma corda solta. Então, você tem uma corda solta, a corda solta é uma referência. Então, as coisas têm que estar afinadas de acordo com uma corda solta, obviamente. Então, existem intervalos que não dá para negociar. Uníssonos, oitavas, quartas e quintas. Só que você tem que saber quando você pode usar uma quarta e quando você não pode usar uma quarta. Porque uma quarta também é uma sexta. Você tocar um mi na corda ré, faz uma quarta com a corda lá, mas faz uma sexta com a corda sol. E esse mi não pode ser usado com a corda sol, porque ele vai ficar muito alto. Então, tem que saber um pouco de harmonia. Tem que entender o que está acontecendo. Tem que entender o que está acontecendo, qual que é a função daquela nota na determinada passagem. Para você poder fazer as escolhas certas. Porque você tem opções, mas tem que saber, tem que fazer as escolhas. Entendi, perfeitamente. O campo harmônico, você tem um intervalo de sexta numa tonalidade. Às vezes, uma outra tonalidade, aquele intervalo pode soar um pouco mais aberto ou mais fechado. Você vai comparar uma nota em uma tonalidade, ela pode soar em uma posição e na outra ela pode soar outra. Eu acredito que deva-se a isso, essa questão do entendimento do campo harmônico. Isso fica claro, Rudá, nos estudos de arpejos. Se você, por exemplo, for usar a corda dupla na conferência de arpejos. Sim. E fora que também a básica, falando realmente em poucas linhas, você tem uma afinação melódica e você tem uma afinação harmônica. Que não dá para misturar as duas, elas não funcionam. Então, uma afinação harmônica, você tem a terça, a sexta e a sétima um pouquinho mais para baixo. Do que afinação melódica, do que afinação melódica. Mesmo uma quarta e uma quinta, melodicamente, ela tem a tendência de ser um pouquinho mais aberta do que harmonicamente. A galera está perguntando aqui se o Taubo demonstrava ou ele só falava. Basicamente, ele falava e assobiava. O Taubo já não toca mais. Ele assobiava. Nossa, nem sei mais falar essa palavra. Enfim, mas ele não tocava não. O Taubo tem 94 anos. 94 anos. Ele parou de tocar com 67. Mas, basicamente, como ele vem de quarteto, como ele era um quartetista, ele sempre monta a afinação da nota grave para a aguda. Então, vai tocar uma terça, você afina a nota aguda de acordo com a nota mais grave. A mesma coisa para a sexta, a mesma coisa para a oitava, a mesma coisa para a décima. E mesmo que você coloque três ou quatro notas no acorde, ele sempre montava, ele sempre escutava partindo do baixo. Como era um quarteto de acordes que começa pelo cello. Cello, viola, segundo violino. E depois, primeiro violino. Então, quando era mais de uma nota, era sempre baseado no baixo. Muito interessante o dado. Porque existem algumas pedagogias que ensinam o contrário. Ensinam você a montar a corda dupla a partir do que alguns chamam de dedos fortes. Então, nas terças, por exemplo, você monta a partir sempre do primeiro e do segundo dedo. Interessante essa linha de pensamento dele, de partir da nota mais grave. Agora, quando faz escalas em terças, ele sempre exigiu que não somente a terça estivesse afinada, mas que a escala paralela também tem que estar muito próxima da afinação. Então, você vai ajustando, vai ajustando. E isso é impossível dizer, ah, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Isso é aqui. É educando o ouvido, educando o ouvido, educando o ouvido. Realmente, a única direção que ele dava é, escuta o baixo e monta de baixo para cima. Aí, eu lembro, fazia escalas em terças e, pô, conseguia todas as terças lá afinadas. Aí ele falou assim, não, as terças estão afinadas, mas não está dentro do contexto. Você tocou sete terças, você não tocou uma escala. Você tem que afinar a escala também. A mesma coisa acontecia para oito. Isso é muito fácil de perceber quando você faz oitavas. Fez oitavas, pá, bateu a oitava, mas a oitava tem que estar dentro da escala. Senão, não tem sentido. Senão, realmente não tem sentido. Aí, ela fica totalmente vertical e ela perde toda a linha horizontal. E a música, a gente não escuta verticalmente. A gente escuta horizontalmente. Perfeito. Todo trecho que a gente vai tocar, que nós vamos tocar no repertório tradicional, principalmente, existe um fio condutor ali da afinação, né, Rudá? Existe uma tonalidade, existe a tônica, por exemplo, né? Que pode ser um ponto de partida. Então, muito interessante esse pensamento dele aí, de quando você faz cordas duplas, você ter, como diz, a base da escala ali, o fio condutor da escala afinada. Pessoal, se vocês tiverem perguntas sobre escalas, podem fazer, porque nós vamos conversar também um pouco sobre, aproveitar esse tempo que nos resta. Nas minhas lives, eu não costumo ir muito longe, não, Rudá. Até porque cansa um pouco o pessoal, há um fluxo muito grande de pessoas que começam a entrar e sair. Então, se vocês têm perguntas sobre escalas, vocês podem fazer, que nós vamos já mudar de assunto. O Rudá, algumas pedagogias, por exemplo, trabalham a escuta das cordas duplas, a partir de, por exemplo, sentir a vibração do instrumento, o instrumento vibrando de uma forma diferente. Algumas pessoas chamam de vibração simpática, algumas pessoas falam que quando você toca corda dupla, você tem que ouvir os harmônicos do instrumento, e aí dá uma determinada vibração, você escuta se está afinado ou não. O Talby usava algum tipo de dica nesse sentido, para você escutar. Você pega um aluno, por exemplo, que estuda pouca corda dupla, e vai ter uma aula num festival com ele, e ele pedir para tocar uma dupla, ele vai falar alguma coisa para aquele aluno que não tem tanta familiaridade. É nesse sentido que eu pergunto. O que você está falando dos harmônicos é aquele tratado do Tartini, que a cada duas notas cria uma terceira, duas oitavas abaixo, uma sexta, uma terça, às vezes uma oitava. Tem toda uma relação, dependendo se é terça ou se é sexta. Isso não é verdade, realmente cria, e a gente... Eu não consigo escutar, não, porque é muito grave, mas eu tenho uma colega que toca contrabaixo e ela escuta muito bem, ela consegue dizer exatamente que nota que é. Para mim é muito grave, eu só escuto... Para mim não significa nada. O problema disso, de acordo com o Talby, é que... Não, legal, sua terça está afinada. A terça em si está afinada, mas ela está afinada dentro do contexto. Essa... Essa é... Ah, cara... A verdade é que eu tentei todas as formas de achar o caminho mais rápido, de achar o caminho curto, de pular etapas, mas simplesmente não tem. Existem dicas, existem coisas que podem te ajudar, como a nota resultante, a nota resultante de Tartini. São coisas que ajudam, mas no final das contas é escutar. No final das contas é escutar. Então, para alguém que era mais iniciante nesse... Nesse quesito, o Talby, ele pedia primeiro para separar as notas, então ele fazia... Quando tocava, ele pedia para tocar separado e depois juntar. Então ele fazia alguma coisa... E deixava. Deixava você fazer a semana inteira assim. A semana inteira. Aí depois invertia, ia da aguda para grave, mas tentando sempre escutar as escalas em paralelo. E depois, aos pouquinhos, ia juntando, ia juntando aos pouquinhos, porque não é pouquinho, são saltos grandes esses. Mas ele tinha toda a paciência do mundo. Ele tinha toda a paciência do mundo. Eu lembro que, quando eu chegava numa nota que realmente era ou um uníssono ou uma oitava de uma corda solta, eles sempre pediam, confere. confere com a corda solta, porque ela é dominante dentro da escala. Por mais que a gente possa viajar nas harmonias, mas quando você encontra uma corda solta, não tem muito... não tem muito o que conversar, né? Sim. O Taube não está, né? É. Tem alguém que está perguntando, o Taube pedia escalas em posição fixa ou só o sistema do Flash? O Taube, ele só basicamente era só o Flash mesmo. Ele não trabalhava com escalas fixas. Para mim, toda escala é bacana. Eu acho que esse daí é mesmo o grande ensinamento que eu tirei do Taube. que escala serve, primeiro, para afinar o ouvido, desenvolver o ouvido, desenvolver o ouvido interno. Depois, você trabalha articulação, tanto para baixo quanto para cima. Você trabalha sonoridade, você trabalha velocidade. Então, a verdade é que qualquer escala, qualquer sistema, serve para isso. Porque, no fundo, é o princípio. Não é aonde você aplica o princípio. O mais importante é o princípio. Escutar, escutar, escutar. Cantar, cantar. E aí, realizar. Então, a verdade é que um, dois, um, dois, um, dois, três, um, dois, três, não faz a menor diferença. O que faz diferença é o princípio. Essa foi, realmente, a maior lição de todas. Excelente. O Rudá, ele trabalha mudança de posição, principalmente quando você está tocando a escala mais lenta, ele trabalha de uma forma muito relaxada, parece-me que ele trabalha com um conceito que alguns chamam de uma espécie de guia, de dedo-guia para você chegar e tal. Quando ele começa a trabalhar as escalas mais rápidas, por exemplo, um andamento mais rápido, então, tira-se esses dedos, esses slides. É isso mesmo. Ele divide a mudança de posição em três. Em três níveis. Então, o primeiro nível é com o dedo-guia. Então, você vai fazer Dó, Ré, Mi, Dó, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Dó, Mi, Ré, Dó. Que é para você... Então, esse é o primeiro estágio. É entender quem é que está liderando essa mudança de posição. Para não fazer um salto. Não é um salto. Sim. É uma mudança. Então, esse daí é o estágio um. Estágio dois é você fazer isso daí já rápido. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Ui, Ré, Dó. Você não escuta mais as duas notas. Você escuta o slide. E depois, sem escutar nada. Então, tem a preparação. Dó, Ré, Mi. Dó, Ré, Mi. Fá, Sol, Lá, Sol, Fá. Mi, Ré, Dó. É preparar. Porque, no fundo, o que ele continua trabalhando é... Escuta. Escuta e deixa o seu dedo cair no lugar certo. Então, essas três formas, na verdade, são variações para você saber mudar a sua mão de uma posição para a outra. Para você entender qual que é a distância. Mas não é a técnica em si da mudança de posição. Ele sempre fala que a mudança de posição é aqui. É o que você escuta. Você escuta... Dó, Ré, Mi. A próxima nota, Fá. O seu dedo tem que estar lá. E pode até parecer um pouquinho anarquia, mas não é não, cara. Uma vez que você é guiado pelo ouvido, não tem muito como dar errado, não. Não dá para ter posição torta. Não dá. Não dá. Ele acaba consertando sozinho. Cara, o Taube nunca, nunca me falou posição da mão direita. Nunca. E eu cheguei no Taube tocando assim. E depois de um ano eu estava tocando assim. E ele nunca me falou. Nunca me falou para consertar. Ele me deu exercícios para fortalecer os dedos e ele exigia no som. No som. E o som que ele queria, o som que eu ia desenvolvendo, não dava para ser assim. E isso daqui foi migrando, foi migrando, foi migrando. Até chegar aqui. Então, eu não tinha outra forma de tocar para chegar no som que eu queria, que o Taube queria. Sem estar assim. Então, ele nunca deu muita importância para a coisa física, física. Era tudo. Tudo ouvido. Tudo ouvido. E isso, como eu disse no começo, isso você faz sozinho. Isso realmente você faz sozinho. Essa é a função do aluno. Escutar. E o professor só aponta a direção. Perfeito. Rudás, a respeito de produção de som. Percebe-se que os alunos dele têm uma característica assim na forma de produzir o som. É um som com firmeza, com contato, digamos assim. A gente não se vê alunos do Taube com som frouxo, com som com contato. Em alguns momentos se escuta um pouquinho, às vezes, de martelê em alguns lugares. Em linhas gerais, como se resume a pedagogia dele para a produção sonora? Ele usa... Eu lembro que a gente sempre escutava a expressão assim, na corda e fora da corda. Na corda e fora da corda. Quando a gente... Em orquestra, muitas vezes a gente fala... Olha, esse trecho aqui fora da corda. Ah, esse trecho aqui na corda. E a gente acaba usando a mesma coisa para... Em inglês, off string, on the string. Então, fora, na. Off, on. Só que o Taube não usa isso. Ele usa fora e ele usa dentro. A forma como ele fala já sobre som, ele fala que o seu arco não é em cima da corda. Ele é dentro da corda. Ele é dentro. Então, pronação. Pronação. Usando as três variáveis básicas de som. Que é velocidade, ponto de contato e pressão. Pressão. Quando eu falo pressão, eu não estou falando de força. É claro que a gente está falando de peso. Então, é não tirar o peso. É deixar. É deixar. Então, esse é o princípio básico. Não é na corda. É dentro da corda. Dentro. Então, ele trabalhava isso daí realmente bastante. E trabalhava no Kreutzer. Kreutzer 2. Kreutzer 6. Kreutzer 7. Kreutzer 10. Kreutzer 12. Kreutzer 30. Então, tinha que... Eu lembro que colocava o arco na corda e tocava lento. Então, era... Do... Do... Mi... Sol... Fa... Com um clique. Com um clique. Com um clique. Sempre... Sempre... Quem faz isso fantasticamente bem e tem vários vídeos explicando é o Zuckerman. Exatamente. O in-out, né? O in-out. Isso daí vem do Capetes, que vem do Galamian, que vem do Talbo, que vem do Zuckerman, que vem do Pelman. Todo começo de nota tem aquela mordidinha. Toda. Todo começo de nota. E aí, é claro, tem uma adaptação do vibrato, tem uma adaptação do ponto de contato, onde é que você está fazendo isso, da velocidade, da região do arco. Então, mas é, você conseguiu... Você percebeu bem. Todos. Todos. Isso daí era... Mesmo nas escalas. Sempre o som saudável. Sempre o som grande. E dentro da corda. Dentro da corda. Fora da corda era só espicato. E fora da corda era só quando estava no ar. Porque quando voltava para a corda era dentro da corda. Sempre. 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 O Talbo sempre falava. Uma coisa que ele sempre repetia. Que a gente toca, não para a primeira fileira. A gente toca para a última. A gente sempre projeta o som para a última fileira. E só de pensar isso... E no palco. Em qualquer teatro. Mesmo teatro de 300 pessoas ou 500 pessoas. E na beira do palco. E tocar para a primeira fileira é uma coisa. Tocar para a última. Só de imaginar o som indo lá para longe. Lá para trás já faz uma diferença absurda na mão direita. Mas ainda é um conceito, Luciano. É conceito. É o que você quer. Rudá, para nós prepararmos para encerrar essa live maravilhosa. Eu estou aprendendo bastante. Eu já tinha ouvido algumas coisas da pedagogia do Talbo de outros alunos dele. Mas a gente sempre ouve coisas que a gente não, às vezes, não tinha ouvido. Fala um pouco, Rudá, a respeito do lado humano do Talbo. E como que é a relação dele, assim, com os alunos. Porque ele formou muitos alunos. Então eu acredito que não tem como você formar tantos alunos brilhantes como ele formou, se você não tiver um certo respeito também, assim, pelo aluno, né? Então me fala um pouco sobre essa relação do Talbo com os alunos. Olha, ele tinha um negócio do Galamian de muito durão. Muito durão. Então eu lembro, chegando na casa dele no verão, 40 graus, e pedi um copo d'água e ele falava assim, só depois das escalas. Você ainda não merece. E dava a impressão de que ele era muito severo, muito durão. E ele era. Mas enquanto a partida, ele me ligava, seis da tarde, e falava assim, ó, tô ainda assistindo o concerto da fila harmônica, o pé a mão vai tocar, eu consegui dois ingressos, se apronta que eu vou, eu passo aí, te pego, a gente vai assistir o concerto. Então a mesma mão que batia, a mesma mão acariciava também. Então ele realmente tem um lado humano muito grandioso. grandioso, ele me ajudou muito, me ajudou muito, mesmo com uma época com aulas de graça, com aulas em horários esdrúxulos, porque eu não podia, ou porque eu tava desesperado com algum concerto. Então, realmente, o lado humano faz parte. Ainda mais hoje, século XXI, o lado humano faz parte. Não dá. Não dá. Na China é um pouquinho diferente, é um pouco mais complicado. Existe algum senso que os professores, eles podem ser simplesmente durões e pronto, porque tem uma quantidade de alunos muito grande. Mas no mundo ocidental, isso daí não existe mais, não. Isso daí é o... Não existe mais. Esse negócio do professor carrasco aí, desconheço, realmente desconheço. O professor, hoje em dia, ele ensina pelo exemplo. Não só técnico, musical, mas o pessoal. A influência que o professor tem sobre o aluno é muito absurda, né? É muito. E eu lembro que o Otávio, uma vez eu fui pra aula de bermuda, o Otávio mandou eu voltar pra casa e colocar uma calça, porque lá não era clube. Pra você, isso é uma atitude carrasca, ou rodar? Olha, na primeira vez que isso aconteceu, eu achei que sim. Mas depois, eu entendi que isso daí era respeito. Era respeito. Tem uma diferença, né? Entre carrasco e quando o professor está ensinando que você deve respeitar, né? Ah, olha, não precisa ir longe, não. Hoje em dia, na Julliard, meninos vão fazer aula, tem que estar com um paletófono. Hoje. Hoje, século XXI, 2020, o homem vai fazer aula na Julliard, vai fazer sua aula normal de violino, de violino, piano, plarinete, o que seja, paletófono. Pode ser com camiseta, pode ser com tênis, mas paletófono. É por respeito, e você já vai treinando, porque basicamente você vai tocar de paletófono. paletófono. Exatamente. Pessoal, se vocês tiverem perguntas sobre aquilo que nós falamos aqui, vocês podem postar aqui. Eu vou encerrando aqui com uma fala do professor Rudá, para os alunos, um conselho, uma palavra, um incentivo, assim, de alguém que saiu do Brasil, esse é o sonho de consumo de muitos alunos, né, Rudá? Sair do Brasil, estudar fora, né? Ele é um um violinista que saiu do Brasil, foi para fora, e que pode se dizer, assim, que é um violinista que venceu. Hoje é a espala de uma boa orquestra, teve uma excelente formação. Então, dá um conselho, Rudá, para quem te assiste nesse momento. Olha, eu acho que, para quem está estudando violino, o meu primeiro conselho é achar o bom professor. Esse é o conselho um. O conselho dois, é no momento que você achou o bom professor, você confia. Você tem que confiar. Se o professor fala que é Kreutzer, é Kreutzer. Se o professor fala que a mudança é nessa nota, é nessa nota. Precisa confiar. O professor sozinho não tem a capacidade, não tem o poder de fazer, fazer o aluno tocar bem. Ele pode dar as direções. Mas se o aluno não confia ou não acredita nas direções, então é a melhor comunidade de professor. Vai procurar outro. Tem que confiar. Tem que confiar. Eu acompanho a sua carreira de professor, vi já vários alunos seus, e a galera está indo bem, está tocando bem, som saudável, afinação bonita. o Luciano é um exemplo de professor bom, de professor engajado, que sério, que quer fazer, várias lives, várias coisas, palestras, YouTube, toca bem, violino, viola, tocava muito, foi um ótimo espala, não sei se você continua tocando de espala, mas quando tocava, excelente espala, excelente músico de orquestra. Então, isso daí, essas qualidades, é o que você procura num professor. Alguém que sabe, alguém que guia, alguém que dá caminho, que mostra caminhos, alguém que abre oportunidades. Então, uma live dessa, só vem para provar, Luciano, toda essa sua capacidade, essa sua generosidade, e ó, super orgulho, super feliz por você, cara, continua. Muito obrigado, muito obrigado pelas suas palavras. Uma última pergunta aqui, Rudá. Vocês são a favor desse tipo de atitude de respeito? Eu, particularmente, sou, porque atitudes de respeito ensinam para a vida. E você, Rudá? Ah, sim, sim, isso é básico. Respeito sempre. Sempre. Aqui em Israel, a gente fala que o mundo não é reto, o mundo é redondo. Então, respeito. Respeito sempre. Pessoal, muito obrigado, professor Rudá Alves, muito obrigado por esse tempo aí, dedicado a falar conosco, a nos ensinar um pouco sobre a pedagogia de Taubin. Muito obrigado. Quem sabe, numa próxima live, nós voltamos a falar sobre outros assuntos interessantes. Boa sorte para você aí. Você continua nessa carreira excelente que você tem feito agora, como se fala. Tá bom? Nós aqui, principalmente aqui de Goiânia, Goiás, desejamos para você o melhor. Muito obrigado, Rudá. Luciano, um grande abraço. Parabéns. Tchau. Obrigado. Um abraço para todos aqui que nos acompanham nesta live. Tchau.